olá pessoal mais um vídeo de lei mecânico hoje estou aqui dentro de um citroën c3 ano 2014 2015 e a cliente reclama que o marcador de combustível não funciona aqui o painel de instrumento eu vou ligar a chave e vocês vão observar que o marcador de combustível não mexe o digital dele também não agora vamos fazer os testes e fazer remoção da da bomba de combustível para ver qual o problema removi a bomba com combustível fica lado esquerdo atrás do banco do passageiro remoção da da bomba agora vamos fazer o vamos ver como se encontra a boia aqui pessoal a boia a boia junto com a bomba o copo é tiramos o daqui aí se encontra a boia logo de cara a gente observa uma parte preta aqui ó dentro parece que está com combustível aqui dentro vou remover aqui tem uma trava aqui quem tem que levantar ela abaixar removi não sei se você não sei se dá para ver no vídeo um pouco na claridade aqui encontra-se um pouco de combustível dentro da boia ela está encharcada de combustível tentar abrir aqui para ver vamos ver se eu tenho acesso aqui apesar que eu vou trocar né pessoal eu posso fazer isso aqui que vai ser uma peça que vai ser jogada fora meio dificultoso aqui mas vamos ver ela está bem vedada mas não é para entrar combustível não vou tentar abrir aqui ó aqui melhor para vocês verem ó eu ia abrir aqui tentar ver com vocês se vocês observar ó um ponto mais está muito claro aqui aqui você vê que essa parte preta aqui é o combustível que está dentro ó ó vamos ver aqui ó se vocês prestar bem atenção existe um líquido aqui dentro que é o combustível que penetrou eu não tive acesso de abrir ela né estava bem vedado mas assim mesmo entrou o combustível aqui dentro danificando o componente eletrônico da boia aí o componente da boia mais um vídeo aí de lei mecânico um abraço ah é bem dizer o carro está com 41 mil rodados tá um abraço